Vai te lascar, não sou eu, Jô? É sério, velho? Sou eu! Oi! Corre! Tem um humano dentro do parque! Só titando pela vida, só titando pela vida! Todo mundo se acalma! Eu sou a June, eu inventei o parque dos sonhos quando eu era pequeno. Por que é colocar um porco espinho de chefe de sequência? Sem proteção! Sem proteção! E aí, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal do Festival Team. Olha esse cenário. Hoje estamos com o Lucas Veloso e o Rafael Infante. A gente vai contar um pouquinho sobre o parque dos sonhos. Eles são os dubladores dos castores. Isso aí, Gus e Cooper. Gus e Cooper, arrasado. Inclusive, já assisti e tal. Lindos, né? Lindo demais, gente. Bagunceiro pra caramba os dois, mas são divertidos. Fofos, são fofos. São fofinhos, é, são fofinhos. E aí, eu vi que, meu, é só no parque de diversão. Incrível, eu adorei. Queria estar no parque, inclusive. Eu também. E eu queria saber de vocês, vocês gostam de parque de diversão? Muito, 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 muito. Sou meio medroso pra aquela montanha-ruça e meio a volante, mas eu gosto. Negócio de elevador que despenca, que eu sou... Eu não tenho coragem, não. Eu vou meio que fazendo xixi. Porque vai que ele não freia, vai que ele não freia, vai que ele não freia. É tenso, é tenso. É, não, mas o universo do parque é muito... É a vibe do parque, do parque em si, é muito gostosa. Legal, e sobre os personagens de vocês, como foi dublar castores? É louco. Foi o seu primeiro castor também? Foi o meu primeiro castor, você acredita nisso, cara? Acredita. Eu não costumo muito dublar castores, sabe? Aham. Mas, assim, é muito louco porque é desenho e é um universo que nem humanos eles são. E é muito doido porque você tem que se permitir levar por eles. E tem o ritmo específico? Tem. Eles são em separar, é quase um personagem só, mas a gente não faz junto. É. Então tem vários desafios legais. É muito louco. Eu reparei que vocês falam muito juntos, assim, como que foi... A gente foi separado, separado. Ele dublou num dia, no outro eu dublei. Caraca. Muito bom, muito bom e muito doido. Muito doido. Mas adorei fazer. Ah, incrível. Gente, tá incrível, sério mesmo. E agora pra uma brincadeira, vocês estão preparados? Com certeza. Basicamente temos aqui um potinho, dois, na verdade, com personagens e celebridades e outro com situações. Então, basicamente, vocês vão fazer um jogo de imitação. Caraca. E aí um tem que adivinhar qual personagem no outro. Mas aí que tá a dificuldade, porque temos diversas situações aqui e vocês têm que encaixar o personagem nessa situação. Beleza. Quem quer começar? Posso falar no inglês? Eu começo. Obrigado. Posso falar no inglês? Porque ele fala no inglês. Personagem. Fala pra galera. Ah, não pode falar. Ah, que legal. Tá. Vixe, Maria. É só mímica ou imitação real, né? Imitação real na situação. Pode começar? Pode. Vale. Olha, primeiro eu queria dizer que eu tô apaixonado por ti, pelo trabalho, por todo esse processo. Eu acho que tem que botar sotaque quando tiver que botar também. Tem que incentivar as crianças. Caramba. Eu sou um dublado. Eu sou imitador também. E por osmose eu vou imitando. Então se eu tô muito perto de uma pessoa, eu começo a querer imitar ela. Mas não necessariamente vai te lascar. Não sou eu, não. É sério, velho? Sou eu. Acertou de primeira. Gente, isso que é o sincronismo, entendeu? Um conheceu o outro ali. Ó. Esse aqui é o quê? Persona... É a pessoa ali. Tá. Quero ver, hein? Ok. Ô, louco, meu. Faustão. Não, não. Posso? Pode, já vai. Deixa eu ver. Tem um celular pra me emprestar? Posso usar adereço ou... Pode, dá vontade. Então tá. Vamos lá. Nossa senhora, quero marcar um rolê aí com meus parceiros, tá? Ó, hoje vai todo mundo pro cinema, tá? Nossa senhora, vamos cantar as folhas. É, Lucas Santana. Que... Lucas não, lá. Você errou meu nome, ué. Mas é, ele acertou, hein? Ele acertou. Ele só errou o primeiro nome. Não, ó, Santana! Valeu, valeu. Então temos o quê? Temos o empate, pessoal. Temos o empate, né? Temos o empate, né? Super parceiros. Arrasaram, meninos. Super obrigada. Obrigado, Ale. Obrigado a você, viu? E assistam o filme, gente. Tá aí. Beijo. Beijo. Ai, eu quero descer. Não! Vocês travaram as rodas, não é? Oh, era pra isso que você via. Xiu! Não, 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 não. Tô começando a reparar que há uma sequência de eventos ruins acontecendo com a gente. Também há. O Parque do Sonho. O Parque do Sonho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto